Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer acompanhou hoje no Rio de Janeiro os ajustes finais nas instalações para os Jogos Olímpicos e garantiu total apoio do governo federal. A repórter Carolina Rocha traz os detalhes para a gente. O presidente em exercício Michel Temer chegou aqui ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca por volta das dez e meia da manhã. Ele se reuniu com Thomas Bahr, o presidente do Comitê Olímpico Internacional e Carlos Arthur Nussmann, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. A reunião durou em torno de uma hora e depois Michel Temer e as autoridades municipais, estaduais e ministros que acompanharam a visita foram conhecer o estádio aquático, que é o estádio que vai receber as disputas da natação e contou com recursos federais de mais de 220 milhões de reais. Depois disso, todos eles foram conhecer o complexo de arenas carioca, Arena Carioca 1, 2 e 3, que tem recursos federais na climatização. Em seguida, eles voltaram para a Arena do Futuro, que vai receber as disputas do handball e também tem investimentos federais, da ordem de 130 milhões de reais. O Michel Temer e os ministros fizeram uma reunião de avaliação sobre as obras e sobre a organização dos jogos. A reunião que ele fez reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros, o que nos deixou extremamente honrados, contentes. Em seguida, no fim da agenda, Michel Temer conversou com a imprensa e disse que está entusiasmado com as obras que viu aqui no Parque Olímpico e que o governo federal vai continuar dando o apoio necessário para a realização dos jogos do Rio de Janeiro. Nós vamos colaborar, quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira também com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Ao assumir, eu tomei providências como se fora definitivo e sendo definitivo, ou temos sido tomado como definitivo, eu fiz e estou fazendo tudo aquilo que possa beneficiar o Brasil e, no particular, beneficiar as Olimpíadas. Ao todo, aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E nós vamos conversar agora com o repórter Paulo Lassalvi, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, manifestou apoio à indicação do jurista Torquato Jardim para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Esse apoio veio por meio da Fundação Carter e o ex-presidente dos Estados Unidos enviou por meio da Fundação uma carta ao ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, na qual afirma que Torquato Jardim sempre trabalhou pelos mais altos valores democráticos do Brasil. Essa manifestação de apoio também se estende ao governo do presidente exercício Michel Temer. Jimmy Carter governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981, num período conturbado da história mundial, onde ainda existia a Guerra Fria, que punha de um lado os Estados Unidos e de outro a ex-União Soviética. E por conta desse trabalho à frente do governo dos Estados Unidos, em 2002, Jimmy Carter recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Logo depois que deixou o governo dos Estados Unidos, Jimmy Carter também criou a Fundação Carter, no qual o ministro Torquato Jardim trabalha em um dos grupos dessa fundação que, entre outras atividades no mundo, promove os direitos humanos e os direitos políticos, bem como atua como uma instituição observadora em eleições gerais, principalmente em nações pobres e em nações em desenvolvimento na África e no continente americano. A outra informação também diz respeito ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, mais especificamente em relação ao portal da transparência que é administrado pelo Ministério. No mês de maio, no mês passado, o portal recebeu o recorde de acessos desde que foi criado em 2004. No mês passado, foram 1 milhão e 700 mil acessos. O portal da transparência permite a qualquer cidadão brasileiro, por meio da internet, aprender e visualizar como funciona a administração pública federal em diversas áreas, como, por exemplo, a execução orçamentária e financeira, a transferência de recursos para estados e municípios, bem como até a punição de servidores públicos que cometeram delitos. Nesta nota do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, também é informado que o portal está passando por um projeto de reformulação que é fruto de um acordo entre o Ministério e a Unesco, que é uma agência das Nações Unidas. A nova versão do portal deve ser lançada até o fim deste ano. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E termina hoje o prazo para os estudantes convocados no sistema de seleção unificada fazerem a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Esta edição do SISU registrou 871 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. Os candidatos que não foram selecionados podem participar da lista de espera até o dia 17. A convocação está prevista para o dia 23. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. E os estudantes pré-selecionados no Prouni têm até o dia 20 para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. O programa Universidade para Todos oferece nesta edição mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. Todas as informações estão em siteprouni.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 4 da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.